Fala nação Tricolor, fala seus tricolindos e tricolindas, como é que vocês estão? Amanhã é dia de Bahia, hein? E vou trazer pra vocês aqui informações sobre o ingresso. Outra coisa, o Bahia é o clube do povo. Por que que o Bahia é o clube do povo? Eu vou mostrar pra vocês mais, vou te dar mais uma prova de por que que o Bahia é o clube do povo, tá? Não é simplesmente porque o Bahia tem a maior torcida do Norte e Nordeste, porque tem uma torcida apaixonada. Não, é porque o Bahia é o clube que abraça todas as raças, todos os gêneros, sem distinção de cor, sexo, raça, não importa. Se você é hétero, se você é homo, o Bahia é o clube do povo e o Bahia vai te abraçar, tá bom? Eu vou trazer pra vocês aqui mais uma prova por que que esse clube é tão grande e tão influenciador no Brasil e, breve, no mundo também, tá bom? Deixa eu dar um spoiler aqui pra vocês. Primeira vez de torcedores trans no estádio de futebol com o Bahia. Vou trazer aqui essa matéria toda pra vocês, eu tenho certeza que vocês vão gostar muito. Outra coisa, Biel. Biel é o destaque do Bahia nessa temporada em números. Biel vem fazendo boas partidas, jogador vem jogando geralmente todas as partidas, prepara o físico muito bom, tá? Vou trazer aqui pra vocês números, tudo sobre o que está acontecendo com o Biel. E André. André que é um jogador que não é titular na Seleção Brasileira Sub-20, não sei porquê, mas entra todas as partidas e é um dos destaques da Seleção Brasileira Sub-20 nesse Mundial. E outra coisa, André quando voltar, será que ganha essa posição de lateral direito fácil? O que é que vocês acham? Deixa aí nos comentários também, tá bom? Antes de mais nada, sejam todos bem-vindos aqui ao canal, o canal Tom Bahia, canal da nação Tricolor, onde você fica sabendo sempre de assuntos relevantes do nosso Bahia. Mas você é Bahia? Se você é Bahia, você está no lugar certo. Aqui é seu lugar pra ficar por dentro de todas as informações mais relevantes do nosso Tricolor. E se você chegou até aqui, já peço aquele favorzinho, deixa o like no vídeo pra que o YouTube distribua esse conteúdo pra todos os Tricolores espalhados por esse mundão aí afora. Se inscreva no canal se você ainda não for inscrito, ative as notificações, porque todos os dias tem vídeos aqui deixando você sempre bem informado sobre o nosso Bahia, tá bom? Bom, galera, bora começar esse vídeo passando lá no Bahia, bora ver como é que foi o dia do Bahia treino. E já de cara eu vou trazer pra vocês aqui, falando mais um pouquinho sobre o novo contratado do Bahia, Cauli Oliveira. Ele passou lá no Museu do Bahia, olhando a foto de Bobô, essa foto emblemática de Bobô, né? Todo interessado no Museu do Bahia, repetindo o que já virou tradição dos novos reforços. Meia Cauli conheceu o espaço, perguntou bastante, tirou fotos e disse que voltaria com familiares Tricolores. Boa, Cauli, é isso aí. Aí é o Cauli conhecendo o Museu do Bahia. Você que ainda não conhece o Museu do Bahia, vá lá conhecer, vá lá saber um pouco mais da nossa história, vá lá ver os troféus que o Bahia tem na sua história. Vá lá, é importante você participar também desse momento, tá bom? Bom, já falando sobre Cauli, agora vamos ver um pouco do dia do Bahia, tá? Lembrando que já tivemos reunião, geralmente começa assim, né? O técnico Renato Paiva, ele passa um vídeo do time adversário, pros jogadores assistirem, fala sobre o adversário e depois... É dois toques só, viu? É isso aí mesmo, irmão, o negócio é brabo. O negócio é brabo, não tem negócio de conversinha não, treinamento é duro, treinamento duro. Ó galera, agora pra quem tá querendo comprar ingresso, informação sobre ingresso, tá aqui ó, vou colocar pra vocês na tela, tá? O ingresso também do Bahia, rapidamente aqui, você que vai pro jogo amanhã ainda não sabe como comprar, vou colocar pra você daqui agora. Não importa o que digo, sempre estarei contigo, são seis pontos de venda de ingresso pro jogo de amanhã na fonte, é o esquadrão em campo, detalhes aqui. Foto massa, hein? Foto massa aí, ó, torcedor tricolor, com a tatuagem no braço, tá aqui os pontos. O site da Arena Fontenova, 24 horas, Fontenova, das 10h às 16h, Bilheteria DIC, turma tricolor Shopping Piedade, das 9h às 20h, turma tricolor Multichopping Boca do Rio, das 8h às 19h, tantos esportes, Praça da Revolução Periperi, 8h às 19h, mascotes tricolor, Caminho de Areia, das 8h às 19h também, tá? Então aí, ó, tá com dúvida? Dá uma pausa no vídeo e assiste. Bom, galera, bora falar agora sobre destaques e eu vou trazer pra vocês aqui o primeiro destaque de hoje. Eu vou colocar esse cara aqui, ó, diretamente do FUTSTAT, Biel, Biel é o líder em participação, em participações diretas nos gols do Bahia na temporada. São seis jogos, três gols, uma assistência, sete passes pra finalizações. Entre os jogadores do Bahia, o jovem também é o maior driblador, 12, e líder em faltas sofridas, 21, em 2023. Então tá aí, galera, Biel, realmente, a gente vê isso em campo, Biel vem se destacando. Biel vem jogando praticamente os 90 minutos das partidas, tá? Sempre com muita disposição, muita raça. Eu vejo o Biel brigando muito, além de estar participando sempre efetivamente dos jogos. E os números comprovam aí, né? Seis jogos, três gols, uma assistência, sete passes pra finalizações, tá? É o maior driblador do Bahia e o jogador que recebe mais faltas também. Parabéns a Biel, vem fazendo uma grande temporada. Biel, como eu já falei, do lado dele, do lado esquerdo ali, ele tem o apoio de Juanes Chaves, quando não é Juanes Chaves, é Rian. Isso ajuda muito pra que o jogo dele desenvolva. Do lado direito, o menino Kaique não tem esse apoio da mesma forma que Biel tem, com a mesma qualidade. Mas quando o André voltar, eu acredito que esse lado direito do Bahia vai ficar ainda mais forte. E já falando em André, eu já puxo o gancho aqui pra vocês, ó. Porque olha o que tá aparecendo na tela agora aí. O menino André. E eu vou traduzir aqui, né, gente? Porque, afinal de contas, eu não sou... Não sou bom em espanhol. Vamos lá, ó. Tá lá, ó, o destaque. La Pizzarrada, Del DT. É uma conta exclusiva, que ele acompanha jogadores, fazem estatística, tudo mais que você imaginar. André Dominique, entre todos os sul-americanos, sub-20. Entre todos os sul-americanos, sub-20. Primeiro em cruzamento preciso, 58%. Primeiro em duelos ganhos, 69%. Quarto em dribles concluídos, 73%. Apesar de não ter sido titular, tem oferecido soluções desde o banco. Oferecendo profundidade e desequilíbrio à seleção brasileira. André, quando voltar, eu tenho certeza que vai pegar essa vaga de titular fácil. Até porque Cicinho não vem fazendo muita coisa. E, assim, infelizmente, né? Porque a gente precisa ter jogadores sempre fortes e prontos pra jogar. Mas pelo que Cicinho vem jogando, e Borel também, eu acho que André, quando voltar, ganha essa posição fácil. E aqui é o comentário de alguns torcedores. Bora ler aqui, ó. Central do Bahia, máfia, loucura ele ficar na reserva. Provavelmente porque joga em um time nordestino. O Bahia é o mundo. Jorge colocou aqui, ó. Melhor lateral, sub-20 do mundo. Nati, pelo amor de Deus, ninguém aumenta... Alguém aumenta a multa da rescisão dessa criança. O moleque sensacional. E aqui, ó, um cara, um torcedor de fora do Brasil, tá? Eu vou traduzir aqui o Twitter. O melhor lateral da competição. É uma pena que o técnico da seleção brasileira insista em deixá-lo como reserva. Tá aí, galera. Quem tá falando aí, ó, torcedor de fora do Brasil, né? Pra não falar que a gente é clubista. Dando a opinião dele sobre o lateral André da seleção brasileira, tá bom? Bora agora terminar esse vídeo. Trazendo aqui algo muito legal, muito bacana, que eu tenho o maior prazer em colocar aqui pra vocês. A página Mídia Ninja, ela acompanhou pela primeira vez pessoas trans no estádio, tá? E essa primeira vez foi aonde? Na torcida do Bahia. Com torcedores do Bahia. E eu vou trazer pra vocês aqui a reportagem. A gente tem sim que dar destaque a isso. Porque o Bahia é o clube do povo. E o Bahia é o clube de todos. Acompanha aqui comigo, ó. Aqui a gente já conhece já, né? Leocrete, super conhecida. Bora lá, bora acompanhar. A primeira vez de pessoas trans no estádio. Foi no jogo, se eu não me engano, do Ferroviário. Deixa eu ver se eles falam aqui. Primeira vez no futebol e tal e tal. Não, não falou não. Mas vamos lá, vamos acompanhar. A gente tá aqui em Salvador, na Arena Fortinova, acompanhando o jogo do Bahia com o Ferroviário. E a gente veio numa missão muito especial. A gente vai acompanhar um time de torcedoras, um grupo de torcedores e torcedores trans que estão vindo pela primeira vez acompanhar e assistir a um jogo de futebol no estádio. A primeira vez vindo vestigiar o jogo do Bahia. E eu tô muito feliz, né? Por muito tempo, eu achei que futebol não era pra mim. Um esporte clube como esse, fazendo esse convite, fazendo a diferença, né? Deixa a gente muito mais próximo de uma coisa que é pra todos, né? O futebol é pra todos. Cabe vocês, de outros times, refletir essa questão também sobre o acolhimento de pessoas diversas. Não só pra eu, que sou uma mulher trans-preta, mas pra pessoas, PCDs, pra outros atravessamentos também. Que diversidade, inclusão, não faz mal a ninguém. Tá aí, galera. Muito legal. Gostei. E a frase que ela falou no final foi super interessante. Diversidade e inclusão não faz mal a ninguém. Se você ainda tem a mente fechada com relação a isso, abra sua mente. Estamos em 2023. Não tem mais espaço pra esse tipo de preconceito. São torcedores igual a mim, igual a você que tá assistindo. Então não tem porquê ainda ter esse preconceito. São seres humanos. Carne, osso, sangue, cabelo. Todo mundo é igual. A opção sexual das pessoas não define o caráter. Se ela é melhor, se ela é pior, se ela é mais inteligente, se é menos inteligente. Não define. Pessoas boas têm todos os segmentos. Todos os segmentos. Pessoas ruins também têm todos os segmentos. Não é isso que define caráter de ninguém. Então, galera, muito bom. Gostei muito dessa iniciativa da Mídia Ninja com a LGBT Tricolor. Primeira vez de torcedores trans no estádio de futebol. E foi aqui no Bahia. Sempre o Bahia sendo o primeiro em tudo. Primeiro campeão brasileiro. Primeiro time aí pra Libertadores. Primeiro time a trazer torcedores trans para o estádio de futebol. Então, Bahia é o mundo. O Bahia é vida. O Bahia é muito mais do que o clube de futebol. Valeu, galera. Fico por aqui. Volto a qualquer momento trazendo mais informações do nosso Bahia. Você é Bahia? Se você é Bahia, você está no lugar certo. Fui.